A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode ter certeza, agora se o cara entrou dentro da tua casa, dá por legítima defesa né? Alô, bom dia, José Rogério, com a paz do senhor, José Rogério, eu queria pedir para você fazer um anúncio, é que a Gabriela Fernanda perdeu a carteira dela. Obrigado. Se inscreva no canal. 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 Da Baixada, os agentes partiram para outros dois endereços. Mais de um terço do bioma foi destruído em Mato Grosso. Brigadistas e bombeiros estão no Parque Nacional do Pantanal, que fica entre Mato Grosso e Mato Grosso. Chegou até aqui, já começa a ajudar a natureza a se regenerar numa área assim queimada. Mas o tempo ainda está muito seco e o fogo também pode voltar. Pesquisadores estudam o impacto das chamas e quanto tempo o bioma vai levar para se recuperar. Esse analista da Embrapa afirma que esse período vai depender do fogo voltar ou não para a região. Eles têm duas dimensões que são duas dimensões que é importante cuidar. É a dimensão de água... E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.